Olá, muito bom dia, muito bem pra você ligado aqui no TV Esportes e a gente começa o programa falando da nona etapa da Stock Car, realizada no final de semana em Buenos Aires, na Argentina. O piloto gaúcho Arthur Leist chegou a ganhar uma das corridas, mas uma penalização após a prova adiou o sonho da primeira vitória na categoria. Era para ter sido um sábado histórico para o novo hamburguense de 23 anos. Na corrida sprint, Arthur Leist foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada à frente do mais experiente e tricampeão da categoria Daniel Sena. Uma vitória muito comemorada pelo jovem piloto da Full Time Sports, que também subiu ao lugar mais alto do pódio e se emocionou durante a entrevista. Mas todas essas emoções seriam em vão e o primeiro triunfo na Stock Car vai ter que esperar mais um pouco. Investigado pela direção de prova por uso indevido do botão de ultrapassagem, o gaúcho tomou uma penalização de 20 segundos e com isso caiu para o décimo lugar na classificação. No domingo, na corrida principal, Leist não conseguiu repetir a façanha e terminou na décima terceira colocação. Os outros dois pilotos aqui do estado tiveram resultados modestos na capital argentina. Cesar Ramos, outro piloto de Novo Hamburgo, foi décimo primeiro no sábado e sétimo na corrida dois. Já Lucas Koch fechou a corrida sprint em décimo quinto. No domingo, o Santa Cruzense nem chegou ao final. Na classificação do campeonato, após nove etapas, o líder é Felipe Massa, com 696 pontos. Nenhum gaúcho aparece entre os dez primeiros. A próxima etapa da Stock Car vai acontecer no último fim de semana de outubro em novo evento internacional no circuito de El Pinar, no Uruguai. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar com uma galera que está se destacando no rugby. Vamos conversar com o Bolívar Zimmermann, Machado, diretor administrativo do Farrapos Rugby, clube de Beto Gonçalves, que se prepara para mais uma final, uma grande decisão. E é nesse sábado o Super 12 brasileiro contra o Jacareí de São Paulo. Bom dia, Bolívar, muito obrigado por nos atender aqui na TVE. E, putz, mais baita trajetória esse ano de 2024, né? Copa do Brasil e agora está aí mais essa final. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Te agradeço a oportunidade. Sim, a gente conseguiu essa vaga agora para disputar a final do Campeonato Brasileiro de Rugby, que é o Super 12. A gente já conquistou esse ano a Copa do Brasil, como você já disse. A gente está detentor do título brasileiro de Rugby 7 também, que é a modalidade olímpica de rugby, que foi conquistada no final do ano passado, né? E a gente ainda tem esse ano, ainda por disputar a final do Campeonato Gaúcho, que em função das tragédias aqui do Estado, né? Acabou sendo adiado e ficou para depois da final do Campeonato Brasileiro. Então a gente ainda tem mais esse título para buscar esse ano. Bacana. Bom, dá para se dizer, assim, vocês fizeram uma baita de uma estratégia contra o Pastera ali, né? Foi, vamos dizer assim, o que vocês pensaram, vocês conseguiram praticar em campo, né? Contra o Pastera, uma grande blitz e tudo mais. Mas esse jogo que acabou definindo vocês indo para a final, né? Como é que vocês estão imaginando ou planejando o Jacareí? Claro, não dá para adiantar muita coisa. Mas o que vocês esperam do próprio Jacareí? E o que vocês talvez possam planejar para esse jogo contra o Jacareí? Ele é muito diferenciado, muito diferente ao Pastera? O que vocês estão imaginando aí para esse jogo contra o Jacareí? Então, a nossa estratégia contra o Pastera, na verdade, era tentar repetir o que a gente fez contra eles na semifinal da Copa do Brasil. Onde a gente também conseguiu o êxito, né? Acredito que a gente jogou com um time o mais completo possível, com todos os nossos melhores jogadores. Acredito que tenha sido uma das nossas melhores atuações do ano, né? O Javier Cardoso, que é o nosso treinador, ele é um entusiasta do rugby, é um cara que estuda o rugby de uma forma muito ampla. E ele estuda cada adversário individualmente e a gente acaba criando estratégias diferentes para enfrentar cada adversário, né? E eu acho que foi isso que fez com que a gente tivesse o êxito contra o Pastera. Aqui também é uma equipe extremamente dura, com muitos jogadores de seleção brasileira, jogadores conhecidos, né? Jogadores que são cruciais hoje para a equipe do Pastera e são atletas de nome nacional, né? Sim. Bom, questão do Jacareí, a gente sofreu uma derrota para eles esse ano, que foi mais turbulenta, assim. A gente teve alguns problemas de logística, enfim, acabou indo um número reduzido de atletas, né? Isso não pode ser desculpa. A gente acabou sofrendo essa derrota e eles foram melhores que nós lá no campo, foram melhores que nós no campo deles. Eles são uma equipe extremamente rápida, né? Tem uma equipe jovem, uma equipe que gosta muito de utilizar dos seus pontas, né? Que são os jogadores mais rápidos. E a nossa missão é tentar anular eles nesse quesito e tentar impor o nosso jogo, que é um jogo bastante físico também, né? A gente tem uma equipe muito forte fisicamente. Então a nossa ideia é tentar impor o nosso jogo e tentar bloquear um pouco esse jogo mais rápido deles, né? Não entrar tanto no sistema que eles nos impuseram em Jacareí esse ano, né? Onde a gente foi derrotado. Legal, muito bem. Vamos tentar colocar em prática aí e trazer esses resultados. Já são muito positivos, né? Que a gente pode dizer que o próprio Farrapos, vamos dizer assim, dá pra se dizer que vários atletas do próprio Farrapos agora já estão na mira até mesmo da própria seleção, eu acho, né? Acredito, porque com esse trabalho que está sendo feito e até mesmo de fomento das categorias de base que vocês realizam aí em Beto Gonçalves, na região da Serra, vamos dizer assim, do rugby e gaúcho, vocês têm tido muitos bons resultados, né? Sim, a gente tem atletas hoje, na verdade, que trabalham para a seleção brasileira, né? A gente tem o Guilherme Cogueto hoje, que é treinador das Iaras e trabalhou com a seleção masculina também. A gente tem o Eduardo Zanrosso, que é preparador físico também da seleção brasileira e dentro da seleção brasileira eles acabam trabalhando para o Comitê Olímpico Brasileiro, com as seleções olímpicas, enfim, né? Então a gente tem esses dois que são profissionais, que trabalham para a seleção e atuam conosco como atletas. A gente teve agora recentemente a convocação do Vicente, que é um pilar do Farrapos, uma revelação aí. A gente tem tido, putz, seguido atletas convocados em função de questões logísticas. Hoje a seleção trabalha também de uma forma um pouco diferente, ela concentra todos os seus atletas ali no eixo São Paulo, então acaba que logisticamente é complicado para estar deslocando atletas todos os finais de semana, enfim. E o Farrapos, todos os atletas são amadores, né? A gente não tem nenhum atleta que é profissional, então todos têm os seus trabalhos, enfim. Acaba dificultando um pouco essa questão. Mas a gente já teve, o próprio Cogueto foi atleta da seleção brasileira, a gente teve mais outros atletas com passagens, Jardel Vettorato, Moisés, Moisés Júnior, Maurício Canterli, Marcos Sivardi, então a gente teve algumas passagens pela seleção brasileira de inúmeros atletas. Bacana. Mas esse é um trabalho que vocês estão fazendo também, eu digo, da questão de formação também de base, né? Que vocês realizam junto às escolas até mesmo, também tem esse trabalho, né? Então, vamos assim, difundir cada vez mais ainda o rugby aqui no estado, né? Que muitas vezes o pessoal não dá muita atenção, mas se percebe aí que é importante também esse trabalho ser feito, né? Sim, a gente hoje atende algumas escolas do município, a gente tem o Instituto Federal que fica na frente do estágio da montanha, que é a nossa casa, né? Então, ali a gente consegue fomentar o rugby, consegue com um olhar mais criterioso, assim, mais afinado, digamos assim, destacar alguns talentos, né? Alguns possíveis talentos. E a gente tem aí, traz para dentro do nosso clube, para participarem das categorias juvenis, né? Legal. Então, a gente consegue fomentar alguns meninos e, claro, todo mundo é convidado sempre a participar dos treinos juvenis, adultos, enfim. A gente tem portas abertas para quem quiser vir conhecer o rugby, quiser ter essa oportunidade de praticar um esporte diferente. Exatamente. Bom, a viagem está definindo o local, já é São Paulo, quando vocês reajam? Então, em função de alguns percalços aí que a Confederação acabou tendo em relação às passagens e algumas datas foram trocadas, alguns jogos foram adiados, né? Acabou dando essa quebra no calendário e a gente vai se deslocar de ônibus, então, para São Paulo. A gente vai sair de Bento Gonçalves, acredito que sexta-feira agora, por volta das 16 horas, né? E aí a ideia é chegar lá em torno de umas 10 horas, 11, aí a gente chega, vai direto para o estádio, faz alguma parte ali de soltura, parte de fisioterapia, liberação, recuperação, uma viagem muito desgastante, é uma viagem muito intensiva, né? E aí, em seguida, às 15 horas, a gente já tem essa final aí para jogar, tem a equipe forte do Jacarei pela frente. Bolívar Machado, diretor do Farrapos Rugby, muito obrigado, boa sorte, a gente vai estar na sua torcida aqui, tá bom? Um grande abraço, valeu! Obrigado, Marcelo, agradecemos a presença aí por poder divulgar o nosso esporte também, e estar divulgando o Farrapos dentro do estado aí do teu canal, para nós é um prazer. Nosso prazer também, obrigado, um grande abraço, valeu! Vamos falar agora da temporada 2024-2025 do novo Basquete Brasil, que foi lançada ontem no Clube Atlético Paulistano, em São Paulo. A 17ª edição começa no próximo sábado, com disputa de cinco jogos. O primeiro jogo será às 5 da tarde, entre o Vasco da Gama e Flamengo, dando início ao maior campeonato de basquete do país. Entre os 18 times, dois são aqui do estado, o Caxias Basquete, de Caxias do Sul, e o União Coríntias, de Santa Cruz do Sul. Os dois estreiam na próxima terça, dia 15, e fora de casa. O Caxias vai ao Ceará enfrentar o Fortaleza, enquanto o único encara a Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba. Participaram do evento jogadores, treinadores e dirigentes de clubes. Entre os presentes estava um dos reforços do Caxias para a temporada, o norte-americano Chamel, 44 anos, e maior cestinha da história do NBB. Ele participou de um painel com outros atletas. Essa temporada, eu acho que vai ser um campeonato bem bacana. Claro, vai haver vários jogadores de times diferentes, né? Quem não sabe, meu brother está chegando também, é Caxias do Sul, é legal. Harry Taylor! Mas, eu vi Gustavo, é muito legal, esse produto, essa liga que a gente tem, começa a ver os técnicos, que eram ex-jogadores, os diretores, que eram ex-jogadores, mostram como o produto é bom, entendeu? O produto é bom. Mas, esse campeonato vai ser bem, muito legal, acho que vai ter todos, os times vão brigar, entendeu? A fase de classificação será realizada em dois turnos, qualificando os 16 primeiros colocados para os playoffs. O formato do mata-mata é praticamente o mesmo da última edição do NBB Caixa, com apenas uma mudança. A série de oitavas de final voltará a ser disputada em uma melhor de cinco jogos, o que já acontece nas quartas, semifinais e finais. Vamos falar de tênis, dois tenistas gaúchos vão entrar em quadra nesta quarta-feira em torneios na América do Sul e na Europa. Começamos com Marcelo de Moliner, que está lá na Europa participando de torneios do circuito Challenger. O caixiense, que acaba de levantar o troféu da chave de duplas em Moulinon-le-Catif, continua no interior da França agora para disputar o torneio de Rouen. O parceiro é novamente o norte-americano Christian Harrison. Os dois estreiam nesta quarta-feira contra uma dupla totalmente francesa, formada por Arthur Bocchier e Theo Papalami. Aqui no Hemisfério Sul, o carazinense Orlando Luz vai participar de mais um evento na Argentina. Ao lado do compatriota Marcelo Zorman, Orlandinho irá encarar na primeira rodada do Challenger de Vila Maria os irmãos argentinos Leonardo e Valério Aboian. O gaúcho e o carioca são os cabeças de chave número um da competição. Pelo gauchão de futsal, Aje e Atlântico fizeram confronto com cinco gols ontem à noite em Guaporé. Com vitória de 3 a 2 em casa, a Aje subiu para a segunda colocação na tabela de classificação do torneio organizado pela Liga Gaúcho de Futsal. O time está um ponto atrás do líder passo-fundo, mas com dois jogos a mais. Guilherme, Dudu e Christian marcaram os gols que garantiram os três pontos para os guaporenses. Suelton fez os dois tentos da equipe de Erechim. O Atlântico tem 21 pontos e ocupa a décima colocação na primeira fase do campeonato. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. 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 Tchau.